Atualizações sobre o estado clínico dos nossos atletas. Tem sim essas atualizações por aqui, porque todo mundo está angustiado e preocupado. Esses caras passaram por uma situação extremamente traumática, tentaram contra a vida dos nossos jogadores e a gente ainda vai repercutir isso por algum tempo. Acho que superar isso vai ser um tanto complicado. Torcedores que, enfim, sofremos isso de fora e principalmente quem passou pela situação, nossa delegação e também jogadores que foram os principais feridos dessa tragédia que aconteceu na última quarta-feira. O jogo contra o Fluminense do Piauí vai ser adiado? Bom, vamos conversar sobre isso. O Galhardo também falou em entrevista exclusiva, que vai sair inclusive aqui no canal, essa entrevista que ele deu para o pessoal do GEP. E vamos falar sobre isso depois da vinheta, até porque o Fortaleza ontem se reapresentou no Centro de Excelência Alcide Santos. Vida seguindo e depois da vinheta, começa mais um vídeo por aqui. Olha, queria pedir o like de vocês, é muito importante, vocês sabem o quanto a gente precisa. O YouTube meio que obriga a gente, independente da situação, a gente tem que estar pedindo o like de vocês. E também, se você não é inscrito, clica aqui para ajudar no crescimento do canal, tá certo? Bom, o Dr. Claudio Maurício, que é diretor de Saúde e Performance do Fortaleza, concedeu uma entrevista para o pessoal da TV Leão, falando sobre todos os jogadores que foram feridos nesse atentado da última quarta-feira após o jogo entre Esporte e Fortaleza na Arena Pernambuco. Vou deixar aqui para vocês um trechinho do início dele, falando sobre o estresse pós-traumático, que fica para todo mundo, até os que não se feriram de forma mais grave. E também ele atualizando sobre o caso do Gonzalo Escobar, que foi o jogador que teve o ferimento mais grave. Então, vamos ver o que o Dr. Claudio Maurício falou sobre isso, tá certo? Vamos embora. Primeiro, é importante que a gente entenda que não são só os seis atletas que estão mais machucados que têm sequelas do que ocorreu, né? Na verdade, todos os atletas, inclusive comissão técnica, diretoria, que presenciaram aquilo podem trazer algumas sequelas psicológicas para até um longo prazo. É o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Eu vou dar só uma adiantada, tá, para o Minuto e 18, que é quando ele começa a atualizar sobre o Escobar. Antes disso, ele fala um pouco sobre todo esse período, né, de levar jogadores até o hospital e tal. Bom, na íntegra, na TV Leão, para vocês verem tudo bem explicadinho, tá? Sim, e a equipe médica deu esse suporte para a gente lá. Então, o Escobar hoje, a gente fez uma visita ontem a ele, conversamos já com ele hoje também. Ele tá com um pouco de dor ainda, né, nas regiões machucadas, muito ademaciado, muito inchado ainda. E bem, bem, bem abatido. Então, é um atleta que, por ter tido trauma craniocefálico, ele vai ter que seguir um protocolo de pelo menos uma semana de recuperação passo a passo, a gente vai evoluindo dia a dia, como ele responde. E nesse caso, é um politrauma, né, a gente tem o trauma craniocefálico e também tem os traumas locais. Então, a gente vai ter que avaliar dia a dia o que ele pode evoluir. Normalmente, um atleta que tivesse apenas um trauma craniocefálico, como um choque, não tivesse cortes, feridas, ele ia evoluir com o nosso protocolo tradicional. No caso, a gente tem que tomar cuidado para saber o que ele pode fazer, além do cuidado com o sistema nervoso e também as questões locais do trauma. E tentar dar o máximo de suporte para ele do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, né, porque realmente ele está bem abalado. Tem outros atletas que também ficaram abalados. O Lucero que estava do lado dele foi um atleta que também ficou muito abalado no momento, estado de choque. Então, a gente tem que dar suporte para todos eles. Bom, galera, complicado, né? Complicado, muito complicado. Só Deus sabe quando Escobar vai voltar e que ele volte bem. Está a cabeça também, né? O doutor falou aí também do Lucero. Outros jogadores que ficaram bem abalados, em estado de choque. Eu queria trazer para vocês aqui também uma fala exclusiva do Galhardo, tá? Vou deixar só em áudio. Ele deu uma exclusiva ao GE e falou um pouco sobre o caso. É dois minutinhos bem rapidinho, mas eu achei interessante trazer também porque ele fala sobre o fato de não entrar em campo, né? Então, vamos escutar o que é que o nosso Thiago Galhardo tem a dizer. E a primeira pergunta que fica, Galhardo, como é que está o aspecto mental de vocês e dos seus companheiros de equipe, né? Boa tarde. Boa tarde. Fisicamente, já sabemos o que passou, né? Mas eu acho que mentalmente, eu que acabei não tendo escoriação, nenhum ferimento assim mais grave, eu estou muito abalado. Eu estou com medo desses jogos fora, a gente não sabe o que vai passar, a gente não tem a segurança mais para poder ir. Lembro que ontem a gente indo para o aeroporto, todo mundo com muito medo no ônibus do que poderia acontecer pela repercussão que já tinha tomado. Então, medo. Esse é o que nós temos. Eu acho que as autoridades têm que tomar algum ponto para poder nos ajudar, para que a gente possa fazer o que o país do futebol, né? O Brasil ama, que é jogar bola. Teoricamente, o Fortaleza tem um compromisso semana que vem contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. Como é que vocês estão pensando, ou se pensam mesmo, em voltar a campo ou não, né? Primeiro, parabenizar o que o Paes falou ontem na chegada, né? Eu já acompanhei tudo, estou por dentro de tudo. Eu faço, nas palavras dele, as minhas. Acredito que nós, jogadores, vamos nos reunir hoje à tarde para poder entrar no mesmo pensamento. E só voltar a trabalhar, a jogar de fato, entrar em campo e dar alegria para o nosso torcedor e para o futebol brasileiro, quando todos estiverem aptos para poder fazer o treinamento e possivelmente os jogos. Então, até lá, eu acho que nós deveríamos nos unir e, de fato, sim, manter a condição física, mas não jogar. Então, os próximos jogos, acredito que quinta e terça contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil e o Botafogo da Paraíba, nós não deveríamos jogar porque, minimamente, o Escobar vai precisar de 10 dias para voltar. Hoje, o Tite vai estar fazendo também uma minicirurgia para tirar o cago de vidro. Nós não sabemos ainda quanto tempo. Então, só quero voltar a trabalhar. Eu só vou voltar a trabalhar, participar de um jogo, quando isso acontecer de fato. Hoje, você se reapresenta no finalzinho da tarde lá do PC. O que é que fica, talvez, de ensinamento, né? De poder agora reencontrar os amigos? Cara, gratidão. Gratidão a Deus por a gente estar vivo, por viver isso. Eu tenho falado com eles que se machucaram a todo momento, principalmente o Escobar. E eu acho que o que mais marca para nós é a chegada do Dudu com a sua esposa e sua filha, que ela pergunta, papai, você se machucou no trabalho? Isso é muito forte para nós que somos pais e, para quem não é, tem uma família, um pai e uma mãe esperando. Eu já chorei muito em casa ontem por tudo que nós passamos. Eu acho muito triste viver esse momento que a gente tem vivido. Complicado, né, galera? Complicado, triste. Triste. O ideal era realmente o futebol parar, né? Mas a gente sabe como é ser BFE, né? A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe que vão sempre tomar medidas extremamente rasas para tentar resolver problemas profundos, né? Mas, olha, pelo menos o jogo contra o Fluminense do Piauí mudou de data. O pessoal do Povo trouxe, o Afonso Ribeiro trouxe a notícia certinha aqui, bem didática. Lá no site do Povo tem para quem quiser ler na íntegra. Mas tem aqui, ó. Um dia depois do atentado, o Fortaleza pediu a CBF, o adiamento do jogo contra o Fluminense do Piauí. Inicialmente marcado para a próxima quinta-feira, dia 29, no estádio Lindolfo Monteiro. O duelo nordestino, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, será transferido para sábado 2. A nova data foi alinhada de forma conjunta entre Federação Cearense, Federação do Piauí e CBF. Diante da gravidade do episódio, o Fluminense do Piauí, por sua vez, também terá mudança no dia do jogo contra o Autos do Piauí pelo estadual. A rara brecha no calendário tricolor possibilitou essa mudança. O duelo seguinte será já no dia 5, terça-feira, diante do Botafogo da Paraíba. Pois é, o Fortaleza conseguiu adiar esse jogo contra o Fluminense, mas aparentemente o jogo contra o Botafogo está mantido. E, cara, complicado, tá? Muito complicado, muito difícil. Não sei como é que está a cabeça desses caras. Sei que o Fortaleza está fazendo toda a assistência necessária, toda a assistência possível para poder estar colado, estar junto, estar ali com os caras para que isso seja superado. Mas não é tão simples assim, né? Não é... Não é... Você está com dor de cabeça e você toma um remédio para dor de cabeça. Não é assim que funciona. Mas, ó, o Elenco já se reapresentou, teve essa conversa aí com todo mundo. É claro que tem jogadores que não estão em condições de participar do treinamento, mas a galera que pôde aí já treinou, até porque o Fortaleza tem que seguir, né? É do trabalho, tem que levantar a cabeça e seguir. E assim, cara, por mais que o Fortaleza não tenha liberado o treino aberto, né? Até se cogitou a possibilidade da torcida aí dar esse abraço, que o Fortaleza saiba que o torcedor quer dar esse abraço no time. A gente quer dar esse abraço no time porque nós sentimos também por isso e a gente sabe o tamanho do peso, da importância que o torcedor tem nessa virada de chave, sabe? O fato de não ter começado bem esportivamente, mas que isso aí, cara, isso aí, sabe, que seja superado, que fique para trás e que a gente volte mais forte após o que aconteceu. E tem imagem aqui, Pedro Rocha treinando, Cauã também. Inclusive, o Fortaleza postou as fotos do Matheus Rosseto, né? Que já está no PC, já fez suas fotos, já participou do treinamento, né? A informação do Saulo, se eu não me engano, ele já está desde terça-feira, terça ou quarta-feira lá no PC, mas sequer tinha clima para postar algo sobre, né? Ou para anunciar, não sei. O Fortaleza também colocou essas imagens do Dudu, que eu não vou deixar muito em tela, né? Para que não tenha qualquer tipo de problema com o YouTube, né? Vocês sabem como é que funciona. Mas, enfim, galera, é isso, tá? Tem todas essas atualizações aqui para vocês. Qualquer novidade, eu volto a ficar ao vivo. Hoje, três e meia da tarde, live normal por aqui. Espero vocês, tá? Talvez comece um pouquinho mais cedo, acho que eu vou colocar para três horas, duas e meia, três horas, mas o link já está criado aqui para vocês. Então, venham assistir. Vamos falar sobre isso, conversar, bater um papo com o chat. Não esqueçam do seu like aqui embaixo, muito importante. Se você não é inscrito, também clica no botão de inscreva-se. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Valeu!